É difícil dizer qual de nós tem razão Nosso caso de amor não pode se acabar Por um simples momento em fração de segundos Nos deixamos levar por esse hoje Que no mundo existe qualquer relação Transformando em sinas o fogo ardente de toda paixão No sentimento de posse surge a desconfiança Renuncio da separação Você refletiu, não foi radical Eu também lutei para combater o mar A paz em que renascer Ser feliz é fundamental Mas se eu pudesse gritar No mundo inteiro eu vi Exataria esse nó Que deixaria fluir Que a paz é um sentimento Dos que não sabem amar Pois quem ama na verdade Tem que confiar É difícil dizer qual de nós tem razão Nosso caso de amor não pode se acabar Por um simples momento em fração de segundos Nos deixamos levar por esse ódio Que no mundo existe qualquer relação Transformando em sinas o fogo ardente de toda paixão No sentimento de posse surge a desconfiança Renuncio da separação Você refletiu, não foi radical Eu também lutei para combater o mar A paz em que renascer A paz em que renascer Ser feliz é fundamental Ah, se eu pudesse gritar Pro mundo inteiro eu vi Exataria esse nó Que deixaria fluir Que a paz é um sentimento Dos que não sabem amar Pois quem ama na verdade Tem que confiar Mas se eu pudesse gritar No mundo inteiro eu vi Exataria esse nó Que deixaria fluir Que a paz é um sentimento Dos que não sabem amar Pois quem ama na verdade Tem que confiar Pois quem ama na verdade Tem que confiar Pois quem ama na verdade Tem que confiar Tem que confiar Tem que confiar